neste vídeo vou mostrar a construção de uma bomba para encher pneus feita com tubos de pvc aqui estão alguns materiais que serão usados uma mangueira fina um parafuso francês com duas porcas um pino para a panela de pressão em alumínio uma mola que vou reaproveitar de uma centrífuga de roupas um t de 3 quartos de polegada uma redução de uma polegada para meia e um cap ou tampa para uma polegada também vou usar um pedaço de tubo de esgoto em pvc tubo de meia 3 quartos e uma polegada vou começar fazendo um anel para adequar o lado mais fino da redução para que se encaixe no tubo de uma polegada para isso é só aquecer o tubo de 3 quartos veja o anel já recortado também é necessário aquecer o tubo de uma polegada e introduzi-lo para que se ajuste sobre o anel vou aquecer um pedaço de tubo de meia polegada e vou introduzi-lo dentro de outro pedaço de tubo de meia para reduzi-lo e servir de apoio para a parte móvel da válvula o seu apoio deve ter um corte perfeito e polido a mola deve ser estendida e adequada aqui aqueci o pedaço de tubo e vou prensá-lo a placa resultante usarei para recortar as arruelas que usarei na válvula e pistão da bomba vou rosquear o pino na tampa de uma polegada aqui já perfurada já preparei as peças vou montar para avaliar para facilitar o entendimento da montagem e funcionamento da válvula e do pistão vou deixar um desenho na descrição do vídeo vou colar um pequeno pedaço de câmara de ar de bicicleta para melhorar a vedação da parte móvel da válvula vou introduzir uma das arruelas de pvc que recortei já presa ao parafuso em uma das extremidades do tubo de 3 quarto e usando a chama de um isqueiro vou moldar para que fique presa sobre a ponta do parafuso será montado o pistão da bomba o pistão é montado usando três arruelas de pvc uma interna presa ao cabo uma externa com diâmetro igual ao cilindro ou seja uma polegada e outra menor que prende a vedação feita com uma arruela de sola vou colar algumas peças começarei pelo pedaço de tubo de meia polegada que servirá de apoio para a parte móvel da válvula ele é colado a redução de uma polegada para meia tendo sua parte reduzida transpassada para o lado com maior diâmetro após cortado a sobra vou colar o anel que preparei o conjunto é colado ao cilindro da bomba a tampa não colarei vou usar dois parafusos para fixá-la a bomba facilitando uma manutenção futura preparei um suporte para apoiar a bomba na hora do uso ele foi feito com um tubo de 40 milímetros a mangueira é ligada ao bico que se conecta a válvula no pneu passando pelo suporte e conectando-se ao pino o bico para bomba estou reaproveitando de uma bomba danificada este tipo de bico é facilmente encontrado em lojas de 1 99 devido ao tempo do vídeo alguns detalhes simples não foram mostrados e analise o desenho e faça sua bomba